Bom dia, boa tarde, boa noite, vocês e Laura aqui, vamos ver o Rap dos Bad Guys, o mundo do nosso Undertale de um canal chamado Raply. Então vamos lá, 3, 1, play. Salve, salve rapaziada, aqui é o Gabriza. Ó, parece que é o antigo canal do Gabriza. Bad Guys. A gente já tem um tempo alegre? Não? Sim? Não. É o Gabriza Beat. Gabriza nos Beat. Chegando igual um furacão. Aqui a produção é igual um canhão. Nós atira pra matar. Tá na mira da replay. Põe os graves pra estourar. Vem, vem. Vem que é nóis. Vem pra replay. Bad Guys. Olha, o incenso. Caraca, ó, esse design desses sons tá muito foda. Caralho, olha isso. Caralho, olha isso. Caralho, olha isso. Caralho, olha isso. Caralho, é muito foda. Caralho, é muito foda. O mundo nos ensinou a ser assim. Despertando a maldade que há aqui. Nós somos os Bad Guys. Os garotos maus e também sagais. O mundo nos ensinou a ser assim. Caraca, velho, é muito foda. Esse lance de universo alternativo. Caralho, olha isso. Por último, o cara que sempre clama por... Caralho, olha isso. Insano, maldade, favor. Me tornei tudo aquilo que eu não era pela dor. Sentimentos negativos cresceram no coração. E agora sou a maldade, o ódio e sua maldição. Felicidade e companhia quem sou. Crossan. Mas agora nada me restou. Escreverei meu mundo sim. Quebrando mundos até o... Viajando em universos eu vou encontrar. Juntarei todas as peças que eu precisar. E aos poucos construirei novamente o meu espaço. Mas quem se opor a mim será fatiado. Nós somos os Bad Guys. Os garotos maus e também sagais. O mundo nos ensinou a ser assim. Despertando a maldade que há aqui. Nós somos os Bad Guys. Os garotos maus e também sagais. O mundo nos ensinou a ser assim. Despertando a maldade que há aqui. Nós somos os Bad Guys. O mundo nos ensinou a ser assim. Despertando a maldade que há aqui. Nós somos os Bad Guys. Os garotos maus e também sagais. O mundo nos ensinou a ser assim. Muito foda, velho. Despertando a maldade que há aqui. É a reflexão. Ha 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 ha. Rap lang. Caraca, velho. Muito foda. Muito foda, velho. Eu não sabia disso, velho. O único que eu conheço era o Cross. Mas muito foda, velho. Muito foda, velho. O Rap lang arrasou na música. Então, esse é o vídeo. Se você gostar, gostar? Deixa o like pra você ver esse vídeo, ok? Ativa o sininho. Se você está nas notificações. Eu, valeu, fui. Tchau. Então, vamos lá.